Ela falou assim, ele me chamou pra matar as duas últimas aulas e eu vou com ele Gente, olha isso Ai gente, que coisa linda, ele tá amarrando o fênis dela Gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer Eu estava aqui de boa na escola, eu e a Mi, como dá pra ver, ela não está aqui comigo, né gente, de novo O que que aconteceu? Gente, sabe aquele menino que beijou a Milena e ela falou, ah, ele me beijou em força, papapá Mas não foi, né gente? Ai ela falou assim, ele me chamou pra matar as duas últimas aulas e eu vou com ele Ai eu falei assim, Milena, você não vai com ele, porque não é possível que você vai matar a aula E a mamãe vai fazer o que? Ai ela falou, não mano, eu vou matar a aula, não vai acontecer nada, vai dar certo E eu falei, não Mi, não faz isso Mas gente, ela resolveu fazer E ela já tá saindo com ele E é isso gente, eu vou atrás dela Vou saber o que eles estão fazendo E é isso gente, eu vou espionar ela, saber o que eles vão fazer Então é isso gente, vou mostrar tudo pra vocês Tomara que dê certo, que ela não me descubra E mamãe, papai, se vocês estão vendo isso, me desculpa Gente, estou aqui no shopping, segui eles E eu não sei porquê, mas eles estão aqui no shopping E eu vou ver o que eles estão fazendo Nossa, quase que eles me viram Gente, eles pediram um lanche pra eles comerem, agora eles estão sentados Juntinhos comendo numa cadeira de dois Não tem pra ver o outro da Milena direito Gente, mas é ele, o menino E a Milena, olha ali Gente, eu nunca vi Milena tão feliz assim com o namorado Eu acho que ela tá muito apaixonada por ele Gente, troquei de lugar, porque aqui tá mais péssimo E daí é melhor pra ver eles ali ó Eles já vão comer o lanchinho que eles pediram Gente, tá vendo como a Milena é péssima? Ela nem me convidou pra matar a aula junto com ela Pra eu conhecer esse namorado misterioso Gente, a cara da Milena de feliz que ela tá com o namorado dela Gente, eu tô chupando eles Sério, eles são tão lindinhos juntos Gente, eles são muito lindos juntos Gente, eles já acabaram de comer finalmente Agora eu tô me escondendo aqui pra trás Pra eles não me verem, né Porque senão, gente, a Milena não vai me matar Eu tô me escondendo isso aqui Mas não sei se vai dar muito certo Eles estão andando Eu não sei muito bem o que eles estão fazendo Olha, olha Não sei se dá pra mim, olha Eles estão ali Gente, eles passaram na minha frente Vou virar a câmera e mostrar pra vocês, tá? Gente, eles estão ali, olha Ah, eles estão aqui na flor de verde Gente, eles são muito fofinhos juntos, né Eu chupando eles Eles são um casalzão Um casalzão que ainda não se assumiram Mas quando eles assumirem Não sei nem se eu vou postar esse vídeo Se eu tô falando isso E vocês estão vendo isso É porque eu postei Mas eu acho que vai dar muito ruim Porque se a mamãe e meu pai ver esse vídeo Que a Milena matou aula Pra namorar E eu matei aula também A gente vai tá ferrada A gente vai ficar de castigo pro resto da vida E a Milena vai ficar mais ainda Porque ela tá namorando e matando aula E eu só matando aula pra espionar ela Mãe, por favor, não briga comigo Eu estou fazendo conteúdo Tá bom? Beijo Que coisa linda Gente, eles são tão românticos juntos, né Gente, quem acha que eles têm que namorar? Gente, eles são muito fofinhos juntos Oh, que lindo Eles beijaram Gente, que coisa linda Uai, então será que você quer dizer que eles estão namorando? Agora a Milena não pode falar Ele que me beijou Eu não beijei ele Gente, agora Peguei a Milena no flagra No flagra E eles estão mexendo no celular, gente Quando eles andarem e fazerem alguma coisa de importante Ah, isso aí é importante O amor Gente, só eu tô sentindo cheio de amor Gente, só eu tô sentindo cheio de amor Eu tô sentindo cheio de amor Descobrindo os que se amam Gente, depois de muito tempo Chegou o pedido deles O menino lá, que ninguém sabe o nome Ninguém sabe quem ele é Ele pediu um milkshake E a minha pediu casquinha, gente E eles continuam se amando Se abraçando Se beijando E é isso, gente Não sei mais o que eles vão fazer Eu acho que eles vão pro parquinho Porque eles são bebês namorando Gente, que coisa linda Ele tá amarrando o tênis dela Ele jogou em qualquer lugar O milkshake só pra amarrar Gente, o tênis dela Ele é tão lindo Gente, eu acho que eles estão apaixonados A minha nunca foi tão romântica assim Com ninguém Hashtag Finalmente a minha lenda vai namorar Enfim, peraí Vou chegar um pouquinho mais perto Eu acho que eu vou de costas Que linda isso, gente Ele tá muito lindo Gente, eu tô atrás de uma ponta Que parece uma ponta Não rigue Gente, ele querendo beijar ela Tá vendo, amor? Três, def contempl Que talvezị Como você tratamento Confirma Sua 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 Tchau.